O que é o jogo de ontem? Não, não posso nem viver a bola. Você perdeu o jogão? Uhum. Fala logo, Bárbara, o que tá acontecendo com você? Vai, fala logo. Eu fiquei de castigo ontem, depois da escola. Você ficou o quê? De castigo? Me meti numa confusão. Minha professora de educação física me fez arrumar todo aquele ginásio e ainda por cima catalogar e arrumar todos os materiais novos que chegaram. O que você fez pra ela? Com o meu último pedaço de bolo dela? Eu dei uma bolada nela. Você o quê? Eu dei uma bolada nela. Meu Deus, aonde você tava? Tava no ginásio. O Tom tava me mostrando até a bola que ele ganhou de aniversário. Ele ficava quicando a bola. E aí a professora mandou ele parar e guardar a bola. Mas ele não parou. E aí ela falou, Tom, me dá essa bola. Aí eu peguei a bola e joguei pra ela. Você jogou a bola pra professora? Uhum. Pelo menos ela pegou a bola? Não, ela é uma péssima goleira. Aliás, coitada, a bola bateu bem na testa dela. Mas o que pegou não foi no início. É que a turma toda caiu na gargalhada. E aí... Tchau, tchau.